Olá pessoal, todos os meus seguidores do canal da YouTube, subscreve, dá um gosto e comenta se eu tô errado. Eu quero a tua opinião aí. O problema que aconteceu com o Cibem, K2, Pedione e a filha do Cibem. Qual são as funções desses três na vida do Cibem? Tirando a filha, não é? A filha em primeiro lugar. Mas esses dois na vida do Cibem. Vamos primeiro falar do K2. O K2 tem os seus defeitos, né? Tem os seus defeitos, isso nós reconhecemos. Mas o K2 na vida do Cibem é importante. É fundamental. Por quê? Agora vocês aí me dizem por quê. O K2 é que lutou para o Cibem ganhar uma casa. O K2, não é? É que lutou. Para ver se alguns bosses vêm dar bens alimentares no Cibem. Sabemos que o Cibem, o Cibem já tem que andar com alguém na cadeira de roda. E essa pessoa que anda com o Cibem tem que ser visionário. E o K2 é uma pessoa visionário a respeito do nosso falar, nosso linguajar, do bunglebang. Porque se você deixar o Cibem só em casa, é complicado. Onde ele vive é distante. Por isso tem que ter alguém com energia. Ir atrás, resolver o problema do Cibem. A filha veio dizer que o K2 não presta. Também não quer se meter. Mas o K2 na vida do Cibem é muito importante. Isto vai para a filha do Cibem. Pedione! Ai, Pedione! O problema do Pedione é vai que não vai! O problema do Pedione. Pedione também é uma pessoa que na qual já está há muito tempo no Kudur. E ele ajuda o Cibem. Mas eu próprio, né? Tinha algumas conversas com algumas pessoas da matéria. Não é? Ele ajuda o Cibem. O Cibem queria voltar a cantar. Não é? Não sei se eu estava em altura para o Cibem voltar a cantar. O Cibem, o Pedione mete o Cibem em estúdio. E o Cibem já estava a ter convites. Já tinha convites. Já estava como... Como júri do Bico Duro, a Garra Talento. Já foi convidado numa festa no Rojo. Não é? E ele já aparecia. Mas quem dava essa toda a garra é o Cibem. É o DJ Pedione. E o DJ Pedione pega a filha do Cibem e lhe mete também em estúdio. Agora, a filha do Cibem sentiu que o pai está a ser explorado. Estão a explorar o pai. Mas, mano, quem mete a mão, espera comer. Se ele tira um bocado do saco, onde deram um saco de arroz, tira um quilo e leva em casa, é normal. Porque ele passa o dia lá. Ele luta lá com o Cibem. Por isso, a filha do Cibem, Pedione, K2, continua a apoiar o Cibem. Vocês é a filha. Tem que se entender, irmão. Vocês é que fazem o Cibem andar. Vocês é que criam um ambiente para só irem visitar o Cibem. Por isso, essas pessoas, os três, são muito importantes na vida do Cibem. Isto é minha mensagem. Quem está contra, pode meter aí o teu comentário. Vou ler. Também vou responder o vosso comentário. Obrigado.